Legal em direto, como viu a partir de hoje, com nova imagem, novo genérico, mas sempre com o mesmo rigor e formativo. Esperamos que tenha gostado. Obrigada por nos dar o privilégio da sua companhia. Agarre sempre o lado mais positivo da sua vida, para que tudo lhe possa parecer mais fácil. Fique bem. Até amanhã, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto